Estou aqui com Antônio Peinado, Batista, Michael Lang, estamos aqui na Aliança, na Academia do Fábio Gurgel, invadimos aqui a aula dele para pegar essas duas feras aí, começar aqui com o Michael. Michael, você arrebentou no passado, campeão mundial de marrom, veio na preta aí, ganhou o brasileiro, o paulista. Que balanço você faz aí da sua carreira já na faixa preta? Bom, estou muito feliz, na realidade as coisas aconteceram para mim muito rápido, eu peguei a faixa preta com 5 anos de jiu-jitsu, então estou muito feliz, claro que poderia estar mais feliz se eu tivesse ganhado o mundial, perdia a semifinal, eu entro para ganhar em todas as competições e quando a gente perde a gente fica meio chateado, mas eu acho que foi um ano muito produtivo, entendeu? Isso é meu primeiro ano de preta, já ganhei o brasileiro, o paulista, o Rio Open, ganhei o GP lá em Brasília, onde eu fechei com o Serginho, então na realidade foi um ano produtivo, não só para mim, mas para toda a equipe da Aliança, né? A equipe vem conseguindo bons resultados, revelando cada dia mais novos talentos, então estou muito feliz aí, espero o ano que vem a gente conseguir mais resultados e manter a equipe sempre no topo, né? Esse eu acho que é o principal objetivo de todo mundo. E cara, você é aluno do Cobrinha e você agora tem um jogo, em alguns momentos, muito parecido com ele, mas em alguns momentos, difere bastante, principalmente quando você faz guardas, você tem uma guarda muito eficiente. Como é que você desenvolveu esse jogo aí? Bom, na realidade, por incrível que pareça, foi tudo com o Cobrinha, né? Ele, quando era faixa marrom, até mesmo no começo da preta, ele fazia bastante guarda também, agora que ele está jogando mais por cima, ficou mais completo, né? Mas, pô, tudo que eu faço, eu tento me espelhar nele, cara, ele é meu grande ídolo dentro do Jiu-Jitsu, então, pô, tudo que eu vou fazer, toda movimentação que eu vou fazer, eu sempre pergunto a opinião dele, sempre tento fazer parecido com ele, pensar como ele pensa, entendeu? Então, ele é o cara que eu me espelho e também, pô, tem mudado um pouco graças ao Fábio Gurgel, né? O nosso mestre aí, pô, ele tem me ajudado muito, lapidado muito o meu Jiu-Jitsu, me dado muita força, muita atenção, recebeu a gente muito bem, então também, essa evolução eu devo também ao Fábio Gurgel, que está sempre do nosso lado e a todo o pessoal da Aliança, né? Hoje você chega aqui, você tem um treino completo, tem um cara que faz meia, tem um cara que faz gancho, tem um cara que faz aranha, tem um cara que passa bem, então, graças à família Aliança aí que a gente está conseguindo esses objetivos, esses resultados. O cara aqui teve uma estrutura muito grande aí para o Jiu-Jitsu, o foco é o Jiu-Jitsu, é o plano, mas você pensa em fazer vale tudo? Bom, eu acho que a carreira do lutador de Jiu-Jitsu, essa é uma linha natural, né? Então, pô, a maioria do pessoal que é do Jiu-Jitsu passa para o vale tudo, eu acho que, pô, comigo não é diferente, é um grande sonho também, mas bem no futuro, agora eu estou focado só no pano mesmo, quero fazer o meu nome, uma coisa sólida no Jiu-Jitsu, pô, eu sou novo ainda, né? Eu acho que eu tenho muita coisa ainda para oferecer para o Jiu-Jitsu, mas, pô, claro que eu penso, todo mundo pensa, mas no momento eu estou focado totalmente para o Jiu-Jitsu e para o sem pano. Vai lutar seletiva da DCC aí, então? Com certeza, cara, eu acho que esse também é outro grande sonho, o maior campeonato sem kimono do mundo, né? Então, pô, com certeza eu não vou perder, não. Valeu, Maicon, obrigado. Valeu, meu abraço. Agora vamos aqui falar com o Batista, o homem também pegou a preta há pouco tempo aí, arrebentou na marrom, ganhou brasileiro, ganhou mundial, e já ganhou um título aí na preta, né? Que título foi esse aí, velho? Bom, então, tinha uma semana de preta, fui lutar o Campeonato Paulista, lutei o peso absoluto, consegui finalizar minhas lutas aí, fechei o absoluto com vela, mas, pô, ele é um puta cara parceirão, me ajuda pra caramba aqui nos treinos e acabou me dando o título aí, e foi uma grande satisfação. Cara, e que balanço você faz aí, cara? Você passou dois anos na faixa marrom, conquistando o título, esperando o momento aí, ansioso para estar aí com as pernas, que balanço você faz aí? É, na verdade eu passei um ano e meio, né, ia completar dois anos no final do ano, e, porra, meu primeiro ano de marrom foi, oscilou um pouco, fui campeão brasileiro, fui vice absoluto no brasileiro, fiquei em terceiro no mundial, no peso no absoluto, mas ainda não estava com o jogo muito justo, estava errando algumas coisas, e o Fábio foi me lapidando, foi dando os toques, aí o Pan eu fui bem, ganhei, aí o brasileiro também, eu ganhei o brasileiro, surpresa absoluta, não tomei nenhuma vantagem, e no mundial também eu mandei bem, deu só um pequeno descuido na final do absoluto, mas, porra, a gente tem que aprender também com as derrotas, todo lutador tem que aprender a conviver também com a derrota, ninguém ganha para sempre, mas foi um ano muito especial, muito importante para mim, eu joguei os paulistas também, a etapa do Paulista, o circuito, e veio a black belt aí, me pegou de surpresa aqui no treino, fiquei emocionadão, e vamos aí, uma empreitada nova aí. Qual a categoria que você luta? É a super pesada? Então, super pesada, eu lutei de marrom esse ano ainda, de pesado, mas, pô, está muito difícil dieta, perde um quilo e meio, perde um quilo e meio e dois, eu já me inscrevo logo com os pesadões aí mesmo, e vamos ver o que vai dar. E quem é que está aí de preto no super pesado, que você está de olho aí? Porra! Se o Roger lutar, que ele lutou de pesadíssimo, mas ele é super pesado. É, tem o Teles também, que é super pesado, e está de pesadíssimo também, os caras meio que, fica meio esquisito, cada ano os caras lutam em uma categoria aí, mas é voltado de super mesmo. Tem o Lovato, tem o Braga Neto, tem grandes nomes aí, tem o Teles, tem o Roger, esses são os nomes que... E você já está de olho aí, já está estudando o jogo dos caras? Porra, isso aí acompanha os caras já, nas outras faixas do Rio, os caras lutando aí, o Lovato, o Roger, o Teles, esses caras aí, o Braga Neto já chegou um pouco depois também, uma nova geração, já está mandando o Benzão, mas a gente sempre assiste o campeonato, já sabe mais ou menos o que os caras fazem, e é isso aí. E cara, mesma pergunta que eu vou fazer aqui para o Michael, principalmente você ser um cara grande, ser forte, pode até, o técnico no chão se dar bem no Vale Tudo, você pensa também nisso? Pô, isso aí é um longo caminho ainda a ser percorrido, eu quero ganhar tudo ainda no Jiu-Jitsu, tentar ganhar um título aí, um absoluto no Mundial, ser algumas vezes campeão mundial também na preta, conquistar o Abu Dhabi, tem muita coisa para ser feita ainda no Jiu-Jitsu, quem sabe lá na frente eu luto um vale tudo sim, mas é um objetivo, mas bem lá na frente, é um pensamento futuro ainda. Beleza, obrigado Batista, vou pegar agora aqui uma palavrinha aqui do mestre das feras aí, o Fábio Gorgel, quer falar aí dos dois garotões aí, faixa preta aí, recente, que você formou. Os caras preguiçosos, né Dudu? Os caras que não tendo nada, e pô, frango d'água, a gente tá botando contra, vem com tudo que tá fácil. E os dois estão aí já escalados para o brasileiro de equipe, como é que tá a equipe? Não, claro, agora é sério, o Michael e o Batista são dois representantes da Aliança, o melhor que a gente tem na nossa escola, são caras que lutam pra frente, tentam, como eu comentei anteriormente com você, não basta só ganhar, tem que ganhar e mostrar o Jiu-Jitsu que a gente faz, o que a gente acredita, eles têm feito isso com sucesso até agora, o resultado do treinamento deles, são caras que se dedicam bastante, estão todo dia aí, várias vezes por dia, e com certeza estão escalados, aqui não tem moleza, tá na academia, tá escalado. Qual equipe aí já tem? Equipe de leve, de pesada? Não, não tá definido ainda, porque a gente tá na dependência ainda do Cobrinho e do Lucas, que estão pra vir dos Estados Unidos, se eles vierem, eles têm a vaga deles já assegurada, mas se eles não vierem também, a gente vai com a equipe forte do mesmo jeito, tem bastante gente nas duas categorias aí, pra fazer a equipe A, B e C, a gente vai estrair o melhor que tiver na equipe aí, pra representar a gente, ver se a gente consegue buscar esses dois títulos aí. Beleza, obrigado, Fábio. Valeu, Lidão. Um abraço. Valeu, galera, um abração aí. Um abração. Valeu, valeu, um abraço.